Música Vou contar, vou contar Uma história pra você Uma história pra você Pra você gostar de mim Vou contar, vou contar Uma história pra você Uma história pra você Pra você gostar de mim Pois a cidade estava toda, toda enfeitada Pois estava chegando o Natal E numa loja de brinquedo tinha até fila Pois todos queriam os mais bonitos, os maiores, os mais caros Mas tinha uma caixa um pouco amassada E dentro uma boneca descabelada No seu rostinho tinha até as marcas De muitos Natais Ela ali Na loja de brinquedo Até tinha o nome Maricota Maricota ia passando de Natal a Natal Ninguém escolhia E ela pensava dentro da sua caixa Um dia eu vou pra casa de alguém Na noite de Natal E o tempo foi passando E chegando bem pertinho da hora da ceia do Natal Uma mamãe pensou Ora, a minha filha pediu uma boneca Mas como está difícil comprar uma boneca E resolveu na rua andar E olhar Talvez, talvez alguém Alguém me dê de presente Talvez alguém coloque tão barato Que eu consiga comprar E quando ela chegou perto dessa loja de brinquedo Tinha escrito bem grande Que ali teria uma promoção Pois ela sentou e ali ficou esperando Esperando Mas Estava tudo caro Tudo muito caro Para ela Mas quando toda aquela promoção terminou Que todos levaram caixas aqui, caixas lá Tinha uma caixa Toda amassadinha E dentro Uma bonequinha descabelada Com o seu rostinho Todo, todo sujinho Pois ela olhou e pensou Mas ainda Ainda é muito caro Mas o dono da loja vendo aquilo Ele não iria vender para mais ninguém Pois a caixa estava amassada Rasgada A boneca estava muito feia E assim ele disse Minha senhora, pode levar Ela pegou com tanto carinho Ela pegou com tanto carinho aquela caixa E para sua casa levou Bem escondidinha Entrou de levezinho E quando a sua filha foi dormir Ela arrumou Ela arrumou, ela arrumou Ela limpou, penteou os cabelinhos Arrumou seu vestidinho Mas até que ficou bonita E o nome Maricota Não, mas é o seu nome Eu não gostei muito Mas é o seu nome E assim vai ficar E embaixo De um pinheirinho Bem pequeno Com apenas seis bolinhas Ela colocou a caixa Com a maricota Mas de noite Uma música Começaram a escutar Santa Oh 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 Papai Noel, Papai Noel encantado Apareceu pra mim sem eu ter chamado Papai Noel, Papai Noel encantado Apareceu pra mim sem eu ter chamado Foi meu coração que falou bem alto Que eu queria ter você pra mim Foi meu coração que falou bem alto Que eu queria ter você pra mim Oh, 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 oh 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 E Duda, ao escutar aquela música Mesmo sem a mamãe ter deixado Ela desceu as escadas e olhou Mas tão contente ficou Abraçou a caixa e pra sua surpresa Maricota tava tão feliz que Deu um sorriso e disse Serei sempre sua amiga Mas não conte pra ninguém Todas as noites Quando a lua brilhar Eu vou poder falar e brincar com você Assim seremos muito amigas E amigas para sempre Pra não deixar a mamãe triste Duda subiu de novo as escadas Se deitou, mas estava tão feliz Que se cobriu mais nada De pegar no sono E logo que a mamãe acordou e disse Duda, Duda Eu acho que Papai Noel passou por aqui Ela deu uma risadinha Mas deixou a mamãe achar que era surpresa E desceu de mãos dadas E que alegria Pegou a caixa e disse É o meu melhor presente Será minha amiga para sempre Mamãe ficou feliz Feliz de ver tanta alegria Tanta felicidade E quando a mamãe olhou pro lado Maricota deu uma piscadela E assim, ali, selou uma amizade E todas as noites as duas brincavam, brincavam Eu acho que naquela casa Todo dia, toda noite Era dia, era noite de Natal Papai Noel É o Papai Noel encantado Apareceu pra mim Sem eu ter chamado Papai Noel É o Papai Noel encantado Apareceu pra mim Sem eu ter chamado Foi meu coração Foi meu coração Que falou bem ao que eu queria ter você pra mim Foi meu coração Que falou bem ao que eu queria ter você pra mim O que eu queria ter você pra mim O que eu queria ter você pra mim O que eu queria ter você pra mim Legenda Adriana Zanotto